Agradeço a grande honra de solidariedade às ameaças que sofri. Os setores mais encobrecidos, moradores nos locais onde os milicianos controlam seus negócios, sofrem violência maior todos os dias. Várias outras autoridades também convivem com o terror imposto pelas mesmas ameaças. O PSOL tem um desafio em transformar sua solidariedade em campanhas voltadas para todas as pessoas que vivem essa realidade. Traga-se na defesa do Estado Democrático de Direito, que, nesse caso, materializa-se na implementação das propostas da CPI. Qualquer iniciativa de campanha do Partido deve ser voltada para isso. Cobrar dos governos federal, estadual e municipal a implementação das propostas da CPI e das milícias. Teremos mais força ao demonstrar que essa campanha pode ser mais ampla que o Partido, mais forte que setores sociais específicos. E é de interesse de qualquer setor que preze pela somenoria dos territórios e pela legalidade do Estado. Tenho certeza que o PSOL terá essa maturidade de não transformar em uma empreitada personalista aquilo que é de interesse universal. E saberá a maior diferença de seu porte de classe clara e de equipe. Um forte abraço a todos e todas. que tenhamos um ótimo Congresso solidário e politizado. Marcelo Durejo. Vamos ouvir agora a companheira senadora Marilor Beto. Boa noite a todas e a todos os companheiros. Eu queria fazer uma saudação especial aos nossos parceiros que estão à frente das lutas em vários países do mundo que nos honraram muito nesses dois dias de seminário internacional e que nos ajudaram de sobremaneira a fazer uma reflexão para instrumentalizar o debate do Partido Socialista e Liberdade sobre a crise internacional. Mas, sobretudo, para fortalecer dentro do nosso partido a reformada da solidariedade internacional que se faz necessária, como aqui foi dito. O PSOL tem que ser um partido internacionalista. E nesse sentido, eu queria parabenizar os companheiros organizadores do seminário, a Fundação Lauro Campos e todos que se empenharam nesta tarefa, que não é muito fácil. Mas os dois dias de seminários realizados aqui em São Paulo eu tenho certeza que vão ser instrumentos importantes para fortalecer o caminho do PSOL rumo ao socialismo. Eu queria também fazer uma saudação, obviamente, a todos os dirigentes políticos que estão aqui nos partidos, nas correntes políticas, dos movimentos sociais, dos nossos companheiros parlamentares, porque é com esta unidade da luta, nas ruas, como nós estamos verdadeiramente juntos, que nós vamos consolidar a mudança que o Brasil precisará fazer. Queria fazer uma saudação assim muitíssimo especial. Chico falou com muita propriedade quando se referiu aos 65 mil militantes do PSOL, que realizaram nos municípios, nos estados, os encontros, os congressos regionais e que puderam acumular um pouco do sentimento da realidade de cada região desse país e que puderam acumular dentro dos debates estratégicos e que nós vamos precisar fazer o sentimento da população brasileira. Porque o PSOL, os 65 mil militantes e nossos aliados, são os que estão ajudando a instrumentalizar esta onda de crescimento, de resistência das lutas organizadas nesse país. E eu tenho muito orgulho e cada vez mais tenho orgulho de ser militante deste partido. Queria dizer aos companheiros e as companheiras que eu assumi uma tarefa, talvez muito além das minhas possibilidades e das expectativas que nós tínhamos eleitoralmente no Pará. Mas neste ano, com todas as tensões políticas e o monitoramento diário dos tribunais, não tem um único dia que não tenha uma ação se movimentando nos corredores, nas pautas dos tribunais brasileiros sobre a questão da profixa IPA e sobre as questões e os processos que envolvem a ocupação da vaga, que eu estou com muita honra delegada pelo PSOL e pelo povo brasileiro assumir durante este ano. Eu não tenho como deixar de agradecer e dizer da honra de estar ocupando uma vaga no Senado Federal. Mas também não posso deixar de dizer do carinho e do respeito pelos nossos companheiros parlamentares que estão no Congresso Nacional que têm sido cotidianamente solidários com a gente que têm nos acompanhado, que têm respirado este ar de tensão de que no dia seguinte a gente pode não estar mais ocupando aquele espaço. E pela qualidade política, pelos princípios sólidos destes companheiros que têm me ajudado também a ter força, a aprender mais sobre temas específicos e está ajudando no Senado Federal a contrapôr o projeto neoliberal, os interesses do sistema capitalista. Ivan, companheiro Chico, companheiro Jean, que conseguiu levar para o Congresso Nacional uma pauta que estava adormecida há quase 16 anos, como a questão do combate à homofobia, que era uma tela social, o preconceito que mata, a intolerância que mata neste país, que tem nos ajudado muito. Os dois aqui já são mais antigos, todos nós conhecemos as faltas, a condagem e a ousadia, mas não menos importante do companheiro Chico. Mas eu não posso deixar de fazer referência ao meu companheiro desbancado, ao meu companheiro Doutor Rodrigues, um companheiro novo, mas que lá no Senado Federal, todos os dias, todos os dias, desde o primeiro dia que nós entramos, tem sido um parceiro firme, ideologicamente, tem sido um parceiro que tem me ajudado a enfrentar cada tema, cada debate. O Randolfe, que teve a coragem no primeiro dia de enfrentar o Sardê, de se colocar como alternativa de poder. Olha, companheiros, não é fácil que cada um de nós aqui que já ocupou o espaço parlamentar, como brilhantemente a companheira Edmilson, exerce hoje o Estado do Pará, a companheira Jania, o companheiro Janásio, o companheiro Freixo e outros companheiros que já passaram pelo parlamento, que tem firmeza ideológica. Não é fácil, não é fácil porque a história do cotidiano da vida da gente, mesmo com as divergências que nós tenhamos no movimento sindical, no movimento estudantil, nos movimentos populares, mas nós sabemos que ao nosso lado tem um nome grande de companheiros para nos dar apoio, quando a gente pega o marco porrado, quando a gente pega o machincalho do Bolsonaro, o machincalho da Cátia Abreu, e eu tenho tido o privilégio de ter o Randolfe lá, e defendendo e atuando junto com a gente. E muitas ações políticas foram feitas lá. O Código Florestal já poderia ter sido decidido e levantado integralmente no Senado, se não fosse a parceria permanente do companheiro Randolfe. Perdemos muitas coisas, é muito difícil ter derroca de arco, como foi recentemente, companheira, a derroca que nos impôs o governo, depois de a gente ter conseguido derrocar uma medida provisória sobre a privatização dos hospitais, universitários. E eu queria aqui, companheiros, dizer o seguinte, eu fiquei sabendo hoje que com toda a defesa do Rio e Radical que eu e Randolfe fizemos, contrária à privatização dos hospitais, numa conferência de saúde que estava espalhando, que nós matamos a favor do projeto. Esse cinismo é presente diariamente nas casas parlamentares, mas a gente sabe enfrentar. E eu espero que este Congresso do PSOL consiga enfrentar essas adversidades com a mesma solidariedade, com o mesmo companheirismo que nós no Parlamento temos que tentar enfrentar, inclusive, uma tarefa que é muito difícil, que é fazer com que as nossas lutas lá repercutam no movimento social, mas que a gente se alimente das lutas sociais para poder fazer os nossos mandatos. Essa é a tarefa mais difícil, porque os movimentos são concretos dos nossos mandatos, embora a gente esteja muito cobrado. Queria, por fim, dizer aos companheiros que dentre as tarefas que nós temos nesse Congresso, e muitas aqui já foram faladas, a gente não precisa amadurecer lá dentro, porque a gente precisa consolidar a democracia, baseada no respeito, a gente precisa revelar o nosso programa para apresentar para os movimentos sociais e para o povo brasileiro e também para as disputas eleitorais. Não é possível que nós tenhamos mais de cinco centrais de diversas correntes políticas, e o pessoal não tem uma política de juventude para enfrentar os mais de 100% por ano, de acordo com o mapa da violência apresentado pelo próprio governo, que mais de 100% teve de aumento de homicídios nesse país de 2009 para 2010, e quem está morrendo são os jovens, os jovens pobres desse país. Não é possível que a gente não tenha uma política unificada nesse partido para tomar as rédeas e dirigir esse segmento tão importante. Eu quero deixar claro aqui aos companheiros aqui, companheiros, que enquanto tiver este mandato, ele só valerá a pena, se for para estar a serviço das lutas da classe trabalhadora, para ajudar na construção do socialismo. Assim é o meu, assim é o meu nome e a senção de todos os nossos companheiros que estão ocupando esse espaço parlamentar que é muito difícil de ser ocupado. Um grande abraço, esse pessoal tem que ir para as ruas, tem que ir para as lutas, se consolidar como alternativa dirigente para a classe trabalhadora. Obrigado. 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 Obrigado.